É o chamado dela, gente, da Lisa. Ela tá andando por aí arrastando suas correntes. A gente já vai falar da Lisa, mas... Lembra aquilo que eu falei, né? Ela foi absorvendo vírus, absorvendo vírus, tudo que eles faziam de experimento tacavam nela, ela ia absorvendo e, no final, os cientistas já não sabiam mais o que fazer com ela, porque eles não conseguiam se livrar dela. E aí, quando deu a merda no laboratório, ela conseguiu se soltar, né? Tanto que ela anda arrastando correntes, né? E ela gostava de atacar as cientistas mulheres, porque ela achava que as cientistas mulheres eram a mãe dela. Eram a Jessica. Chegou um momento em que, assim, ela sentia muita falta da mãe, né? E aí chegou um momento... Umbrella é tão filha da puta, cara. Que ela fala que ela recebeu a visita da mãe, ela já estava muito desorientada. E ela escreve no diário, né? Que ela recebeu a visita da mãe, mas que não era a mãe dela. Era uma cientista se passando pela mãe dela. Porque chegou um momento em que ela só distingui a mãe pelo cheiro, né? Que ela encontra a mãe no caixão, né? Os restos mortais da mãe dela. Ela sente o cheiro da mãe dela naquele caixão, mais pro final, ali nas catacumbas, né? E as cientistas iam lá almoçar com ela, se passando pela mãe, porque ela não sabia que a mãe dela estava morta, cara. E aí o que ela fez? Ela começou a roubar o rosto... Ela matava essas cientistas e roubava o rosto. E grudava nela. Pra não perder a mãe. Até o dia que ela sentiu o cheiro da mãe dela dentro de um caixão. É, rapaz. Que a Jessica não durou muito, né? Pra contar a história, né? É pesada a história da Lisa. A história da Lisa é muito pesada. Eu acho pesada igual a história dos Baker. Eu acho igualmente pesada, sim. Pessoas bem-intencionadas que viraram cobaias, viraram... Foram forçadas a uma infecção, né? E aí o Roger falou, hein? Ao menos os Baker tiveram uma redenção no final com o Ethan. É, uma... Ah, eu quase esqueci de pegar a arma. Uma redenção que eu considero um flashback, na real. Eu acho que foi um momento ali em que o Jack Baker, ele... Ele voltou as... Ao seu estado normal e pediu ajuda. Uma ajuda que o Ethan só vai se lembrar... Depois. Mas, enfim. Ainda não é a hora da gente falar do set, né? Mas... De qualquer forma, é isso. Ó, se a gente tivesse salvo o Richard, a gente tava com o rádio dele e ia ter uma transmissão, né? Antes da gente descer ali e encontrar a Lisa, do Wesker falando de um monstro com correntes, né? Depois a gente escuta a Lisa arrastando, né? Gente, quem estiver assistindo a live, não esquece de compartilhar, por favor. E quem estiver assistindo depois o vídeo gravado, não esquece também de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Quem não segue ainda também na Plataforma Roxa, siga. A gente seguir crescendo aqui. O V.S. Black levantou aqui o ponto da Lisa, né? E toda aquela questão da Lisa ter o parasita do Nemesis e aquela ligação com as plagas. Essa é uma informação que a gente descobre fora dos jogos, que é no Wesker's Report 2. O Wesker, ele relata que, assim, eles começaram a fazer teste na Lisa, né? Teste na Lisa, desde a década de 60, ali, teste na Lisa, teste na Lisa, teste na Lisa. E aí, já fazia 10 anos que a Lisa estava no laboratório sendo usada pra teste. Quando o Wesker chegou, quando ele foi pra Arklay, ele e o Birkin, né? E aí, quando ele foi transferido, né, pra Arklay, que ele descobriu a presença da Lisa, né? E aí, depois de uns anos, eles encomendaram o parasita, o NE-alpha, né? Que estava sendo pesquisado nos laboratórios da Europa, porque meio que todos os laboratórios estavam numa corrida por quem conseguia desenvolver o T-Virus. Porque o Marcos, ele fez uma abordagem inicial do T-Virus com o progenitor. E aí, todos eles começaram a fazer testes diferentes e meio que virou uma corrida pra ver quem conseguia avançar primeiro. Todos os laboratórios da Umbrella, da Europa, ali, da Antártida, né? Que era aquele laboratório do filho do Edward, né? Do Alexander. Então, estava todo mundo meio que trabalhando em várias, em variantes do T-Virus, né? Trabalhando em cima do T-Virus. E até, né, depois que o Birkin assumiu a pesquisa, né? Depois que o Marcos foi assassinado. Aí sim, eles estabeleceram uma versão definitiva pro T-Virus, que eles roubaram a pesquisa do Marcos, porque eles mesmos não estavam tendo avanços. E aí, né, conta, o Wesker conta, né, que eles compram, eles pedem esse parasita, né? Pedem uma amostra desse parasita, do NE Alpha, pra esse laboratório da Europa. E aí, fala, vamos colocar na Lisa, ver no que dá, né? É o famoso, coloquei um parasita nela e olha no que deu, né? Só que a Lisa, ela absorveu também o parasita. E aí, a partir desse monte de experimentos que eles fizeram nela, descobriu-se o T-Virus, que depois o Birkin ia ganhar um laboratório só pra ele, pra pesquisar. Então, no momento em que esse parasita foi colocado na Lisa, né, o parasita do Nemesis, o William Birkin, ele era o pesquisador-chefe desse laboratório, né? E aí, depois, ele é promovido e ganha o próprio laboratório dele, o laboratório subterrâneo de Raccoon City, pra ele pesquisar a vontade, o G-Virus, que seria o vírus pra forçar a evolução humana, né? O que sempre foi o objetivo, na verdade, do próprio T, né? Só que o T, a evolução dele é a nível celular, né? A mutação dele é a nível celular. E o G, não. É a mutação a nível genético. Então, ele é muito mais imprevisível e ele é muito mais potente também. Então, ele altera o gene, né? Ao contrário do T, que altera a estrutura celular. Vou fazer um savezinho aqui, tá, gente? Só pra, sei lá, caso algo de ruim aconteça. Muitas coisas ruins podem acontecer, né? Pra evitar imprevistos, porque a gente tem que tocar o barco, né? Toca esse barco. E agora tem se falado muito a respeito do N.E. Alpha, sendo, na verdade, isso no universo dos remakes, né? Mas o diretor do Resident Evil 3 Remake disse que o N.E. Alpha é uma versão sintética do Parasita Las Plagas. Não sei se isso vai ser incorporado ao que não, mas eu acho interessante. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que seria legal se fosse. Mas isso é papo pra um futuro quando acontecer, né, gente? Quando acontecer o remake do 4, aí a gente vai ter muito o que falar a respeito disso. Enquanto isso, a gente só toma como reimaginação mesmo dos acontecimentos. Só acho que a capa precisa ter coragem. Ou fala, os clássicos não valem mais e agora o que vale é a reimaginação. Ou, não, não, gente, é só uma reimaginação. E o que vale ainda é o clássico e que é a história mais completa, entendeu? Mas eu acho legal essa sacada do N.E. Alpha ser uma versão sintética, uma versão artificial das Las Plagas, eu acho legal, sabia? É o tipo de coisa que a Umbrella faria mesmo. Pegaria um... Um parasita e... Um parasita que já é muito... Era muito conhecido, né, naquela região da Europa, onde se passa o Resident Evil 4. Acho que é o tipo de coisa que a Umbrella faria mesmo. Aqui a gente pega a chave. Aqui com a Jill a gente teria aquela conversa que a gente vê o Barry sendo... conversando com o Wesker, né? E ele já tava chantageado, ele tava só tendo uma conversa com o Wesker, tipo... Então, eu fiz tudo o que você queria lá atrás, lá dentro da mansão. E agora? Agora você me libera? Você libera a minha família? E aí eu acho que o Wesker tava falando pra ele, não, não, agora você tem que eliminar os Stars. Aí ele fala, né? Não, mas isso não era parte do nosso acordo. E o Vini fala, mas no 4 a Umbrella já não tinha acabado? Vini, as plagas sempre existiram. As plagas são parasitas muito antigos, tá? Então, assim, as plagas sempre existiram. Tanto que o N-Alpha, ele foi criado ali nos anos 90. O Nemesis foi criado nos anos 90, com o uso desse parasita, da versão sintética desse parasita. O parasita já existe há muito tempo, assim como a Umbrella, já existia há alguns bons anos também. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os eventos do 4 são em 2004, e aí sim, a Umbrella acabou. Mas a gente tá falando de antes disso, né? Até o Rogers falou, as plagas podem ser tão antigos quanto o Uroboros. O Uroboros é novo. O Progênitor é antigo. O Progênitor, a gente não sabe nem há quanto tempo aquela tribo fazia uso daquela flor pra eleger o seu líder, né? Então a gente não sabe, não tem nem como ter uma estimativa de há quanto tempo que o Progênitor vivia em relação de simbiose com aquelas flores, né? Ou de parasitismo até, né? Agora bora. Acho que eu vou guardar isso aqui. Eu acho que é o tipo de coisa, assim, que a Umbrella faria. Ah, ela ouviu falar de uma flor. Uma história muito louca, que foi o que aconteceu, né? O Spencer ouviu falar de uma flor que se usava pra escolher os mais fortes de uma tribo. Hum, interessante! O que será que tem nessa flor? E um parasita também, que as pessoas inalavam durante a escavação e mudava totalmente o jeito delas, dava pra controlar essas pessoas. E tinha até uma religião antiga também que queria fazer uso dessas... desses parasitas pra controlar as pessoas, né? Pra que as pessoas seguissem fielmente as ordens dessa religião. Olha que coisa interessante! Né? Interessantíssimo! Olha só que coisa! Vamos mais a fundo nisso? Bom, aqui, gente, é um anexo da mansão, né? Até esqueci de comentar a respeito. Essa guard house, no jogo original se chama de guard house, né? No jogo de 96. Nesse jogo de 2002, eles chamam de residence, que era onde dormiam os funcionários, tá? E aí, quando o T-Virus, ele vazou, a gente pode ver que tem várias... Tem várias... Várias raízes de planta, né? Espalhados por este lugar, né? Quando o T-Virus vazou, eles perderam o controle da situação, né? Chegou um ponto em que eles perderam o controle da situação dentro da propriedade. E uma planta, uma planta se infectou e ela teve um crescimento tão grande que ela meio que criou uma vida própria, assim. Ela começou a se alimentar dos cientistas. E essa planta, ela cresceu, por quê? Porque os tubarões que estavam sendo pesquisados dentro desses tanques que estavam aí nessa parte da residence, né? Que eram os tubarões brancos, que eles chamavam de Neptune, que era uma arma biológica que eles estavam pesquisando pra, de repente, a parte marinha, né? Do militarismo. Como eles não tinham mais como alimentar essas criaturas? As criaturas fizeram o quê? Vamos em busca do alimento. Quebraram o aquário onde elas eram mantidas. Com isso, inundou todo esse porão, né? Esse subsolo aí. E essa planta pegou e começou a usar os seus tentáculos, né? Pra também ela se absorver essa água que estava aí nessa parte dos porões, né? além de se alimentar dos cientistas também. Vira que meio... Vira meio que uma planta carnívora, né? É, você vê que a merda, a escala merda só vai aumentando, né? A escala merda só vai aumentando. Então, assim, é uma mansão cara, né? É uma mansão muito cara. Tem espécimes importantes lá dentro. Tipo, não dá pra simplesmente destruir tudo. Então, vamos falar pro nosso chefe de segurança, chamado Albert Wesker, pra atrair soldados habilidosos pra testar as nossas armas biológicas no campo de batalha. Pelo menos dos dados, a gente não... Os dados de batalha a gente vai poder ter pras nossas futuras pesquisas, né? Assim, não perde tanto, né, gente? Já vai perder muito dinheiro explodindo o laboratório, mas a gente sempre pode continuar as nossas pesquisas. O show tem que continuar, né? E esse foi o objetivo, na verdade, do Wesker, né? Atrair os stars, soldados bem habilidosos pra testar a capacidade dessas armas biológicas no campo de batalha contra esses soldados habilidosos. E assim, né, tipo, não perde tudo, porque tendo os dados a pesquisa continua, né? E assim eles podem aperfeiçoar as próximas pesquisas. Era 3, né? É. A falha dos Neptunes é essa, fora da água eles não têm função nenhuma. Então, provavelmente esses foram os dados que o Wesker escreveu, só que seria uma pena se, na verdade, ele não levasse pra Umbrella esses dados, né, gente? Seria uma pena se ele percebesse que a Umbrella tá com seus dias contados, né? Por causa da merda que deu em Raccoon City. Do vazamento da mansão, né? Do vazamento do vírus na mansão. Então, em Raccoon City que eu falo é na mansão, né? E ainda tinha um clone do Marcos, um dos fundadores da Umbrella querendo vingança. Por isso que ele fala pro... Ele fala pro Birkin Bom, eu tô caindo fora e é isso aí. E aí Ele virou pra Umbrella e indiretamente falou Eu tô fora Eu tô fora Só que quem sai da Umbrella, né, gente? Não fica vivo pra contar a história então ele teve que forjar a morte dele. Mas a gente já vai falar a respeito disso Eu tô me adiantando Olha aí Olha aí Tipo, o Neptune fora da água fica totalmente incapaz de fazer mal a uma mosca Talvez a mosca ele até morda Mas se pá a mosca fica mais mais vivassa do que ele ali Ó Esse tubarão resistiu mais que era o maior, né Esse resistiu mais Só que não Gente, não esquece de compartilhar Quem tiver vendo também depois a versão gravada não esquece de deixar o like e compartilhar também, tá? E partiu Ok E agora a gente vai enfrentar a planta Plante 42, né? E essa plante ela ganhou esse nome de Plante 42 ou Plante 42 porque o lugar onde ela alojou ela se alojou, né? Fica no ponto 42 da planta da mansão, tá? Por isso que ela ganha esse nome Depois, né? A planta foi um acidente, né gente? Mas você acha que a Umbrella vai ficar assim por baixo? Não Ela cria a sua própria versão da Plante 42 A sua versão A sua versão evoluída, né? Ah, que legal Uma planta que criou vida cultivar Mas e se a gente fizesse uma versão evoluída a partir das informações que a gente tem dela? E aí eles criaram a Plante 43 que a gente vê no Resident Evil 2 É isso É isso É isso, Brasil Copia mas não faz igual tipo isso Vou guardar isso aqui por enquanto E partiu Eu vou guardar isso Eu vou guardar isso E agora vamos lá, enfrentar a planta, mas lembra que eu não salvei o Richard? Então, quando você não salva o Richard, você deixa ele morrer na mansão, a Rebeca vai criar a fórmula Vejout, porque o Chris não consegue criar, o Chris não manja nada de química, mas a Rebeca, ela manja. Então, a gente vai jogar o livro pra ela e ela vai fazer a fórmula pra nós. Aproveitar que nada está acontecendo ainda aqui nos acontecimentos aqui da história, né? E quero agradecer o Chá de Trovão, o Thunder, pela raid que ele acabou de fazer aqui. Ai, não, eu fiz merda, gente. As bichas saíram aqui, ó. Que é quando você aperta no botão ali, daí o Chris enfia o zoião ali. Sejam bem-vindos aí quem está chegando da raid. E depois esses vídeos vão pro YouTube também, né? youtube.com.br residentivaldatabase e já tem os do zero lá. Então, a quem interessar possa, já tem a... Já tem as explicações da história do zero. E bora lá. Ó, aqui eu já vou deixar aberto pra Rebeca. Tem a ordem desse puzzle lá naquela sala que tem a mesa de sinuca. Mas é sempre entre os números 3, 5 e 6. É só você achar a ordem certa e é isso aí. Às vezes vai de primeira, tipo agora. É aleatório, mas às vezes vai de primeira. Bom, o Chris não sabe mexer com química, então deixa quieto. E deixa pra quem sabe, né? No caso, Rebeca Chambers. A bioquímica da equipe, né? Ó, esse livro aqui, ó. Que explica a Vejolt. Que é meio que um herbicida, né? Então, vamos lá. E o Chris é agarrado pela planta. Fala, não, não adianta, não adianta. As raízes estão lá no porão. Vai ter que criar o químico. Tem as instruções aí, né? Tem a receita, né? Pra você poder me salvar aqui, cara. Se não... Então, a gente vai agora com a Rebeca. Enquanto isso, o Chris tá lá, né? A planta está pacientemente lutando lá com o Chris, né? O Chris empurrando as raízes, porque a planta tá tentando se alimentar dele, né? Então, a gente tem que acelerar, né? Ainda bem que... Ainda bem que tem as anotações aqui, ó. É só seguir a fórmula, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 1 mais 6, 7. 10 mais 7, 17. 17 mais 3, 20. Sendo que o 1 é sempre água. Então, a gente vai pegar o 3 aqui. Essa fórmula é diferente do Resident Evil 1 clássico, tá? Então, 1 mais 3, 4. 1 mais 3, 4. 1 mais 6, 10. E aí? 1 mais 6, 7. 10 mais 7, 17. Mais 3, 20. Foi. E aí, por isso que eu matei aquele Quinson Red lá na outra sala, porque a Rebeca vai passar por lá agora. O Thiago até fez uma piada aqui. A planta e o Chris jogando carteada enquanto a Rebeca faz o remédio. O Chris, ainda bem que, assim, ele não tá forte igual no 5, mas ele já, né? Ele já tem ali uma... um histórico de atleta. Então, ele consegue, né? Ele tá lá se... Bate numa... Num tentáculo, aí cai, aí a planta agarra ele com o outro. E aí vai indo, assim, né? Até a Rebeca conseguir fazer o negócio. Então, ele tá lá se debatendo com a planta enquanto isso. Mas já estamos chegando. Já estamos chegando, já. Aguenta mais um pouquinho, Chris. Só até a gente colocar o veneno na planta. E lembrando que, pra Rebeca fazer a Vejolt, você tem que deixar o Richard morrer. Você não pode entregar o Serum pra ele a tempo. Você tem que deixar ele morrer. Senão, ela não faz a Vejolt pra você. E aí você vai enfrentar a planta e vai ter duas fases pra você enfrentar ela. Pronto. Meu papel eu já fiz. A Rebeca, tipo, ó. Minha obrigação eu já cumpri. Né? Com a minha obrigação eu já cumpri. A planta. Viu ali? Gente viva dando sobra. Porque ela já matou todo mundo que ela podia. Já se alimentou de todo mundo que ela podia. Ó, e quando você usa a Vejolt, você elimina uma fase da planta, né? Eu adoro criar a Vejolt, gente. Eu adoro fazer a fórmula. E a planta, ela tem esse casulo, né? Que protege ela, protege o núcleo dela. Aí a gente tem que atirar quando ela abre. Só que ela fica mais agressiva. Ó. Viu rapidinho? Quando você cria a Vejolt, é rapidinho pra ela morrer. Eu recomendo nunca ficar muito na beirada, tá? Porque às vezes esses tentáculos dela empurram, jogam o Chris pra baixo. E com a Jill também, quando você faz a Vejolt, o Barry te salva, né? Ele taca fogo na planta. Então também, tipo, você não precisa enfrentar. Chris, eu acho que nós chegamos à raiz do problema. Eu sei, filho. Devo uma a você, garota. Feliz que eu pude ajudar. Rebecca, obrigada. Chris, esse é o rádio do Richard. Ao momento atrás, teve uma transmissão. O Brad ainda tá sobrevoando, mas eu acho que ele não me ouviu. A gente tem que, de alguma forma, fazer com que o Brad saiba da gente. Ela fala, ah, eu achei uma sala cheia de químicos, né? Então, acho que eu posso criar alguma coisa útil. E ela fala, ah, de qualquer forma, feliz que você tá bem. E aí, se a gente vai, né, nessa salinha onde a Rebecca fica, que é a salinha da Vejolt, se você estiver todo cagado depois de enfrentar a planta, né? Ela te cura, sem você precisar usar item de cura. Então, é bom. Ó. Ela fala, ah, que essa sala tá cheia de itens médicos. Quer que eu trate os seus ferimentos? Aí você fica no Fine de novo. E aí a Rebecca, ela fala agora, né, que essa sala tá cheia de coisas da Umbrella. A maioria das coisas que tem aqui são da Umbrella. Aí o Chris, Umbrella? Ela e ela, ué, você não sabe? Eles são os que pagam mais impostos aqui na cidade. Eles fazem a maioria desses remédios que estão nessa sala. E eles fazem aqui, em Raccoon City. O Chris não presta atenção nos outdoors da cidade. O Chris tá cagando pros outdoors da cidade. Ele nem sabe que a pasta de dente que ele usa provavelmente é da Umbrella. Entendeu? Não tá nem aí. Não interessa de quem é. Não interessa quem fez. Olha a música, já denunciando, né? Ah, Chris, você tá vivo. Cadê a Jill? Eu pensei que você tava com ela. É, eu sei. Mas a gente se separou. Ah, tá. Enfim, é melhor a gente dar um jeito de fugir daqui antes que a gente vire comida de zumbi. Alguma sugestão? Você é o líder, né? Aí ele fala, ah, deve ter áreas que ainda tem que ser exploradas lá na outra mansão. Que eu falei que a guardhouse é um anexo, né? Aí ele fala, eu vou continuar a investigação aqui, na residence, na guardhouse. E você volta lá na mansão, que deve ter área que a gente não explorou ainda. Deve ter alguma coisa por lá que a gente possa usar pra fugir, né? E entender qual é dessa mansão aqui, desses bichos tudo. Ó, agora a gente já pode passar aqui que não tem mais tentáculo da planta. A musiquinha já denuncia, né, gente? Que o Wesker é a Falciane do grupo. Hum, eu acho que eu vou de shot. Não, apesar, eu coloquei um pouco, eu deixo. Pouca, né? 27 balas é pouco agora. Ah, tá. E na verdade, mais pra frente. Lá em cima eu vou encontrar mais. Mas vambora. Tá. Tá. Eu vou levar uma ervinha dessa aqui, porque agora vai ter as cobrinhas, né? E às vezes elas deixam no Poison. É, ele pega a transmissão do Brad. Aqui é o Brad. Se você... Se não puder me escutar, de alguma forma me dá um sinal. E o Brad não tá escutando. Porque o sinal da Tim não pega direito lá do Tim, da Vivo, da Claro. Parece Brasil, pô. Mentira. Tim, Vivo, Claro. Se quiserem patrocinar o canal aí. O problema é a região mesmo, tá? Não é o sinal, tá? É que é a região, né, gente? A região ali, né? É um vale, né? A Rock in City é um vale, né, gente? Então... Olha lá. Já tô no caute, não devo estar já. Olha lá. Não disse? Ai, agora vamos encontrar quem? Os Hunter. Código MA-121, né? Assim, o Esker já testou as coisas, já coletou os dados de batalha do Neptune, da planta, do zumbi também. Porque o zumbi é um erro, mas tem que constar no relatório, né? Agora vamos ver como se saem no campo de batalha os Hunters, né? E aqui ele até deixa mais umas munições pra gente, porque pra testar... Você pensa que o Esker é bonzinho que ele tá deixando os itens pra gente? Não, é que ele precisa testar as nossas habilidades, né? Use isso para se proteger daquele monstro com correntes, que não pode ser ferido por armas. E eu também consertei a maçaneta da porta, pra garantir que você consiga escapar. Assinado o Esker. Como ele é bonzinho, né, gente? Que bonzinho ele, dá recurso pra gente sobreviver. Como ele é bonzinho. Nossa, que anjo. Só que não. Pronto, liberou a esfera. Tá saindo da jaula o monstro. Tá saindo da jaula o monstro. Bora. Eu vou vir aqui só dar um tiro de Magnum neste puto, porque agora... Eu vou até salvar aqui, porque... Hunter é Hunter, né, pai? Deixa eu guardar isso. Vou levar isso. Acho que nem precisa levar isso aqui também. Cadê o meu Inky Ribbon? 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 Cadê ooby Abigail? Cadê o meu Inky Ribbon? Vou só matar esses bichos. Vou voltar aqui pra guardar Magnum. Cadê o meu Inky Racine? Cadê o meu Inky Rob? Cadê o meu Inky Ribbon? Cadê o meu Inkyro? Pronto Tem que poupar a Magnum A Magnum eu gosto de guardar pro final Melhor fica pro final, né gente Então bora, partiu Boa, caminho livre Olha que beleza Esse aqui eu pego porque lá embaixo eu vou pegar uma vermelhinha Por isso que eu nem trouxe item Eu odeio esse inventário do Chris com dois espaços a menos Da Jill tem oito, do Chris tem seis Só que assim, a Jill não tem o isqueiro, né Aí quando vai queimar a Crimson Hedge tem que levar dois itens, né E o Chris não tem lockpick, né Então Cada um tem suas vantagens Vantagens e desvantagens E o Chris tanca muito mais, né Ele é bem mais forte também Beleza Você vê um buraco Como é que você pensa Vou, vou, né Não vou entrar Não, vou sim Olha aqui Lembra que eu falei que o George Trevor Ele morreu de inanição? Então Meio que jogaram ele dentro desse buraco, cara E fizeram uma lápide com o nome dele Que gente bacana, né Só pessoas muito fofas aqui Ele deve ter morrido aí Aí os caras pegaram Só subiram ali Pegaram o corpo dele Sei lá E enterraram Lá naquele cemitério que tem na Vamos ligar a força Só a gente do bem, né Só a galera legal pra caramba Só os amor de pessoa Vou pegar o item defensivo Boa Não quero não Era na porta que eu queria ir Beleza Bora de elevador O Matheus até falou Só a nata da nata Das pessoas boas do mundo Só, olha Só gente bacana Só, só Só os bons Os de caráter bom Só que não Né Ao contrário do clássico A gente não consegue entrar na biblioteca Por aqui Por esse corredor A gente só vai acessar a biblioteca Depois, né Nem vou ali Porque não dá pra acessar ali Graças a Deus Pegamos a bateria Que a gente vai precisar mesmo Pro jardim E vambora Vou guardar umas coisas ali no baú Que eu vou precisar pegar agora Duas joias, né Que joia Ainda bem que pelo menos assim Não tem os zumbis Junto com os hunter Né, gente Podia ser pior Né Podia ser pior Só tem hunter Tá bom Tem alguns zumbis Mas nunca tem hunter e zumbi Menos mal, né Deixa eu só ver O que que é aqui Ah, é a munição de shotgun Só vou levar os itens lá embaixo E já Já volto aqui Temos coisas a comentar Nesta sala Aproveitar esse baúzinho aqui Deixa eu ver o que a gente pode guardar Por enquanto O livro E a bateria Agora a gente pega aqui as joias Tem um file bem interessante Nesta sala Que é justamente As ordens do Asker Quer ver? A gente vai pegar aqui Tá vendo? Tem um file ali em cima E eu já vou Já vou pegar aqui Nossa, essa sala lembra muito Do filme Psicose, cara A decoração E aqui, ó Então é uma correspondência Pro chefe de segurança Também conhecido como Albert Wester, né E o objetivo dele Foi mandado no dia 22 de julho Era Atrair os stars Para a propriedade E obter dados De combate Das armas biológicas Contra os stars Depois ele ia ter que destruir Ativar o sistema de segurança Para acabar com todos os rastros Porque laboratório Eles constroem outro Né, gente Laboratório Tranquilo Agora Não pode perder os dados de batalha Porque os dados de batalha Eles podem Sempre continuar Criando pesquisas Fazendo as pesquisas deles Só que o Asker Tinha um plano extra Um plano Que a Umbrella não sabia Que era pegar o Levar o Tyrant Ele tinha que se desfazer do Tyrant Né Depois Ele tinha que pegar Coletar os dados E se desfazer do Tyrant Só que o Asker Prometeu para a organização rival Para a qual ele Ele se vendeu Antes de sair da Umbrella Que ele tinha que se fazer De morto Porque senão a Umbrella Matava ele 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 tinha que se desfazer Do Tyrant Só que ele prometeu Para a outra organização O Tyrant Como prova de lealdade E esse é o motivo Do porquê Que ele odeia os stars Que ele claramente subestimou Os stars O Orlandin Perguntou Por que que mataram o Tyrant Oras Porque se eles não matassem o Tyrant O Tyrant matava eles Simples Para eles conseguirem fugir Eles iam ter que matar o Tyrant Então Os stars zoaram o rolê do Asker Sim Os stars zoaram o rolê do Asker Total Puta Eu preciso Eu vou ter que ir lá no rol Vou ter que ir lá no rol Vou destrancar a porta Vou ter que destrancar aqui Só que eu não tenho espaço Agora Não tem nenhuma sala de save Por aqui Só ali na frente Mas eu vou ter que ir lá O LF perguntou Depois desse file das ordens Para o Asker Podemos dizer que o Chris Meio que sabe que o Asker É Falciane Ele não sabe que é o Asker Mas ele pensou É mas como assim Como alguém queria atrair O Chris é meio burro também Né gente Então eu tipo Talvez tenha demorado Para cair a ficha dele Ele ainda vai encontrar O Enrico E o Enrico Vai dizer que tem um traidor Né Então ele é tipo Nossa mas quem que ia atrair Os stars para a mansão E por que Né Pra que Nossa que maldade Né Mas ele ainda não sabe Né Que é o Asker Não tem o nome do Asker Ali O Asker é o chefe de segurança Na verdade ele só vai descobrir Que é o Asker Por causa dos slides Né Aí sim Ele vai descobrir Que ele vai ver a foto Do Asker No meio dos pesquisadores Lá no laboratório Mas ele já tá Com a pulga Atrás da orelha Tipo Mas quem que queria atrair Por que Como assim Qual a razão disso Por que tanta violência Né Mas é compreensível Também né Gente Eu passo esse Bueno Porque tipo assim Não Meu É o seu chefe Sabe Tipo Acho que jamais Passou pela cabeça dele Que o traidor Seria justamente O líder deles Poderia ser alguém do Bravo Né Poderia ser alguém do Bravo Poderia ser Sei lá O Kenneth Só que o Kenneth morreu Né Mas podia ser o Kenneth Algo deu errado E o Kenneth morreu Poderia ser o O Enrico Cadê o Enrico O Enrico Não tá ali Nem encontrou o Enrico Ainda Né Então Poderia ser o Forrest Mas o Forrest Virou comida De corvo Né Inclusive eu nem fui Na sala do Forrest Né Mas enfim Ele tá lá em cima No terraço No terraço morto Mortão Ó Poderia ser o Brad Também Ó O 3D Podia ser o Brad Que largou eles lá Podia Ele não tinha como saber Quem era Ainda Mas é o famoso Já tô com a pulga Atrás da orelha Né Uma curiosidade Que no clássico As joias No olho do tigre São a verde A vermelha E a azul No remake No remake É a A vermelha E a amarela A azul E a amarela Se você coloca A erva A erva Se você coloca A joia vermelha Lá no No olho do tigre Começa a cair Umas cobras E tipo Quem jogou o clássico Às vezes nem Nem para pra olhar O que tá escrito ali No puzzle E já coloca a vermelha Né E aí o jogo Te trola Ó Esta chave Tem o brasão Da família Spencer Gente Esse brasão Da família Spencer É muito interessante Porque Ele tem tipo Quatro pontas Assim Tem o símbolo Do guarda-chuva Né Deixa eu ver Como é que dá o zoom Aqui Não lembra o símbolo Do village Né Que é as quatro Famílias lá Não dá o jeitinho Ó lá Lembra bastante Né Será que vem aí Alguém perguntou sobre o forest Como ele se infecta Gente Ele é picado pelos corvos E os corvos estão infectados Então Os corvos passam a infecção Pra ele Eu vou até Mostrar o corpo do forest Ali É que com a Jill A gente pega A A A Bazuca dele Né O RM Tá falando Será que o Esker Contava que o Brad Ia fazer merda Eu acho que Eu acho que ele não contava Com isso Mas de qualquer forma O Brad ia morrer Eles iam dar um jeito Ali de Tipo Sem o Brad Quem que ia pilotar O helicóptero Sabe Ó lá O forest tá aí Todo picado Pelos corvos E aí se você for Até o fundo Ali Ele Tipo Ele acorda Como zumbi Essa morte dele Muito inspirada Pelo filme Os pássaros Do Hitchcock Tem até um Cadáver No filme Os pássaros Do Hitchcock Que você olha Aí você dá uma De Leonardo DiCaprio Não era uma vez Em Hollywood Você fala Nossa Olha lá Olha lá A inspiração Para a morte do Forest Olha lá Tá E agora Vamos lá Vamos Pegar o segundo livro Agora sim A gente vai enfrentar A cobra A yaum 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 Ó Dá até Pra pegar Mais uma muniçãozinha Aqui ó Porque Você tem que Empurrar a estátua Lá no segundo andar Só que Só que Quando você Volta Na mansão Se você Não tiver Empurrado Quando você Volta A estátua Já tá No chão Né Então Você já Aproveita E já Já usa Né Pra pegar Munição O Star Por exemplo Por saliva Então Quando o Zumbi te morde Ele libera saliva E a saliva Tem carga viral Então você pode Ser infectado Às vezes Se tiver pedaços De carne Contaminada Nas garras Do Crimson Head Ele pode te infectar O fato é que Os personagens Eles não se infectaram Porque Por força de enredo Porque eles são Os protagonistas Da história Só por isso Que eles não se Ele não se contaminou Basicamente é isso Força de enredo Então eles Meio que passaram Batida Eles não foram Mordidos Por nenhum zumbi Tipo A gente A gente leva Mordida no gameplay Mas o que Não é Eles terem Sobrevivido A todas as criaturas Então A Debbie Falou que Eles zeraram Sem danos É É tipo isso Eles zeraram Sem danos E a Jill Ela pode ter Ficado Paranoica Ela pode ter Não ter Bebido a água Da cidade Ou ter Criado Alguma resistência Ao vírus Durante a passagem Pela Pela mansão O vírus O vírus Está em incubação E aí Como ela foi Contaminada Pelo É Porque o Chris Foi embora De raccoon Como ela foi Infectada Pelo Pelo Nemesis Talvez se ela Tivesse em período De incubação Com uma carga Viral Muito baixa Ela não Tenha se Transformado Só que Depois Ela recebe A carga Viral Do Nemesis E logo Em seguida Ela recebe O antígeno Que o Carlos Busca pra ela E aí O vírus Fica só Adormecido Fica só O registro Como é que É o IGA EGG Como é que era A memória De quando O seu corpo Pega um vírus Fica no registro Calma IgG IgA IgG IgG Que quando Você faz Um Quando você Por exemplo Você tem um vírus Depois Sei lá Você pega sarampo Aquilo vai ficar Dentro do teu corpo Então Vai ficar Aquele anticorpo E aí Você só vai pegar Se tiver mutação E também Algumas Algumas vacinas Você tem que tomar Reforços Ao longo do tempo Pessoal falando Que a Jill Tomava cloroquina Deus que belive Não existe Tratamento Precoce Para o T-Virus Assim como Não existe Tratamento Precoce Para o Coronga Tá gente E agora a gente Vai salvar A Rebeca E esse ponto Define Se você quer Que a Rebeca Vá com você Até o final Do jogo Ou se você Quer que a Rebeca Morra Como a gente Tá seguindo O Canon Então a gente Vai salvar A Rebeca Lá na Biblioteca E como a Rebeca Saiu de Raccoon City Ninguém sabe De repente Ela pode ter O currículo Dela foi aceito Em alguma universidade No período Em que ela Estava aí Ela pode ter Mandado o currículo Para tudo É a minha Fanfic Aqui ó Meu headcanon A Rebeca Ela mandou Currículo Para um monte De lugar Logo que Ela se formou Só que aí Os stars Aceitaram O currículo Dela E empregaram Ela E os outros Lugares Estavam lá Ela estava Esperando vaga Nos outros Lugares E aí Alguma Algum laboratório Pode ter contratado Ela nesse período E ela foi embora Antes de dar Merda Aí depois Ela fica sabendo Pelos amigos Dela Que Deu merda Ainda mesmo Ela fala Ufa Ainda bem Que eu saí Da cidade Antes Eu vou Pegar Mais um item De cura E se vocês Estão gostando Dessas explicações Não esquece De compartilhar Tá gente Por favor Tanto a live O ao vivo Quanto também O vídeo Depois gravado Eu vou Eu vou só buscar Um item De cura Ali E Tive 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 Pegue Aquelas Duas Ervas Que eu Larguei Para trás Mas de qualquer Forma Já Já aproveito E pego Tudo Já Já Vou pegar Aqui A crank E A Bateria E Um item De cura Depois Depois Que Os Stars Sobrevivem O incidente Da mansão A Rebeca Ela é promovida Ao Alpha Team Promovida Por quê? Porque a equipe Brava Acabou Então não vai ficar Ela na brava E as outras E os sobreviventes Da Alpha Na Alpha Não Time De uma pessoa Só Vamos lá Salvar A Rebeca A Rebeca Obrigado.